Escopeta na mão Olha elas aqui Cadê esse malandro? Cadê o Lucas? Fecha essa porta Cadê o Lucas? Bora Mia, levanta dessa porra Vim te salvar, bebê Isso, bebê, vem Vem pros meus braços, vou te salvar Tu não me ataca mais não, hein, maluca Bora Zoe Não agora, nós não temos o tempo Você tem ambos os ingredientes? Hã? Aqui, isso deve ser suficiente, certo? Se nós fazemos o suficiente Meu pai e o Lucas estão longe Ele está vindo O pai está vindo Bom, tem suficiente para você Então vamos embora, faz o que você tem que fazer aí, mané Ué, como é que ela vai fazer isso aqui? Então depois que nós fazemos o serrum, o que é o próximo? Caralho Se esse filho da puta subir aqui, eu mato ele Vai, toma essa porra aí Ei, um desses é meu Caralho Caralho, como assim, mané? Caralho, como assim, mané? Get your land Go to the house I will deal with you Caralho, mané, nada a ver, hein Porra, nada a ver, esse jogo Nada a ver, esse jogo, mané Olha que bagulho, nada a ver No olho, tem que acertar no olho Aonde que acerta? No olho Vai, porra, recarrega Toma, filha da puta Sobe de novo Sobe, sobe, sobe Se fudeu Recarrega Acerta aonde? Aqui, papai Aqui, seu merda Caralho, bicho igual um jacaré, sei lá Ah, não acredito que eu errei Toma, filha da puta Vai, recarrega essa porra logo Vai, 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 vai Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vai, segura Eu acertei no olho Aqui, ô filha da puta Vai, 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 vai Toma, filha Filha da puta Desgraçado Sobe, sobe Sobe, porra Pega, pega Tu tá é fudido, rapá Brota aqui pra tu ver Toma Agora desce Desce, desce, desce Desce, porra Vai ficar fudido Sua ameba gigante Sobe, 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 sobe Ai, caralho Ah, porra Caralho Caralho, corre Ih, não tenho mais Ah, tem sim, tem sim Vai, 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 vai Sobe, caralho Que porra Que porra de bicho é esse Bicho feio pra caralho Toma no cunho Toma no cunho Ah, recarrega Carrega Vai, sobe Sobe, filha da puta Toma, girassado Ah Porra, fudeu Tô sem vida Caralho Fudeu Eu tô sem vida Tô sem vida Tô sem vida Nossa, quase que eu tomei, viu Será que tem vida ali? Tô muito fudido de vida Pô, não tem mais vida Não, mano Porra Nossa, o que é isso? Ah Desgraçado, filha da puta Filha da puta Seu merda Ai, caralho Toma, desgraçado Desce, desce, desce Boa Isso é tudo, Jack Porra Sobe, 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 sobe Ah, ele subiu Ah, ele subiu também Vou descer então Ah, se fudeu Filha da puta Porra Toma no olhinho Na olhota Na olhota Na olhota Tomou na olhota Ele Aqui, ó Toma Na olhota Vai, sobe Sobe, desgraçado Sobe 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 que ele tomou Dois tirambassos na olhota Sobe que agora eu aprendi a jogar essa porra Toma Toma na outra olhota Toma, filha da puta Toma que agora eu me liguei Agora eu me liguei Que é pra acertar na olhota dele Levanta aí Caí, caí Ali, ó A olhota Não deu Vai me pegar porra nenhuma Ah, que caô Cadê a olhota Cadê a olhota Cadê a olhotinha dele Porra Ai, porra Ele vomita Vai se fuder Vou subir, vou subir, vou subir Subir, subir Subir Graça Cadê a outra olhotinha dele Cadê Cadê Porra Cadê a olhotinha dele Ai, porra Vai Vai, vai, vai Ali, a olhota Cadê a outra Cadê a outra Vem, sobe Cadê essa porra Tá aqui Tá aqui, tá aqui Nesse braço Nesse braço Toma, filha da puta Show Vou fuder você Tem mais um Tem uma no bar Não tem uma no rabo Tem uma no rabinho Ai, quase Vai, vai Vai, vai Tem mais uma aqui no braço Não, é no rabo Seu otário Cadê É no rabinho dele Desci pro rabo Ah, porra Tem mais uma aqui Porra Tem uma aqui, ó Cadê, cadê Puta que pariu Ai, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, porra Ai, caralho Porra Porra, que jogo Maldito Peraí, porra Preciso subir Bora, bora, bora Aqui Acertei Acertei Estourei 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 Ai, vai, vai Porra Ai, sobe, sobe Porra, que difícil de acertar esse bicho Ah, vai tomar no caralho Ah, vai se fuder Jogo chato do caralho também Porra Tem que ativar o mal do Xandão Que jogo chato Puta que pariu Ah, vai se fuder Vim de novo Ah, vai se fuder Jogo nada a ver do caralho também Ah, vai se fuder Filha da puta Ah, vai se fuder Ah, vai se fuder Porra Ah, vai tomar no caralho Isso está ficando velho, Jack Ah, vai se fuder Vem, vem, vem Vem, levanta Não errei Porra, não acredito que eu errei essa porra Toma 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 Vai, 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 vai Vai, porra Recarrega, recarrega Toma Toma Filha da puta Vai, vai, vai Recupera 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 Vai, porra Vamos lá Onde está a outra Olhota Sobe aí Sobe aí Cadê a outra Olhota Toma Toma Filha da puta É isso aí Vai brincar comigo não Desce Desce Desceu Desceu Vai se fuder Vai, vai Corre, corre, corre Cadê o outro Olho Cadê a porra Do outro Olho Aqui Porra É embaixo Mano É embaixo Dele Porra Sobe então Sobe, sobe 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 rápido Sobe rápido Sobe rápido Porra Ele já subiu também Porra Aqui Puta que pariu Tem que fazer ele subir Opa não Desce Ali, ali, ali Porra Olhota 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 Ali Cadê Cadê Vai Vai Toma Filha da puta Queima Queima Capeta Porra 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 Não acabou Não Mano Porra Fica Fica parado Você Desgraçado Vai Cadê O outro Olho Cadê O Olho A tia Dele Vai Cadê Mostra Mostra Pra mim Ah Tá Daquele lado Daquele lado Daquele lado ali Acabou Ali Ali Toma Filha da puta Sobe 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 Acabou? Acabou pra tu? Queima, filha da puta! Que porra é essa, velho? Cê é doido? Peraí, porra! Deixa eu sair, caralho! Tem mais um olhinho aqui. Ih, empredou, empredou, empredou! Virou gesso, filha da puta! Bora, porra! Me meteu o pé nessa caralha! Ih, ele usou uma parada, ele usou um soro. Pô, esse jogo não acaba não, mané? Acabou, né? Bora, minha... Mia! Boquete agora! Há apenas um só. Não pode apenas ter um só. O que a perda vamos fazer agora? Bom, disputa do boquete, filho. Quem pagar o melhor boquete vai ganhar a seringuinha do soro. Vai! Bora! Ajoelha as duas, filha das puta! Não vou escolher nenhuma das duas. Ativei o modo xandão. Ajoelha as duas aí e chupa. Zoiuda do caralho, ou Mia Khalifa. Caralho, peitinho, deixa eu avaliar. Ih, as duas parece que até que ela ouviu falando. Peitinho, deixa eu ver. Deixa eu ver o teu peitinho aí. Mostra. Deixa eu ver o teu Mia, que eu não lembro. Caralho, foda, hein? Com quem que eu vou curar? Vou curar a Mia, foda-se. Está tudo bem. Foi fulgante de pensar que eu poderia escapar. Mas Zoe... Vai! Foda-se, Mia Khalifa, pô. Ela sabe o que faz, pô. Tu nem conheço você, Zoe. Toma no seu cu, rapá. Te fuder? Bora, caralho. Mete o pé com a Zoe daqui. Valeu, Zoe. Fica na moral, hein? Nem te conheço. Vai se fuder. Vai te fuder. Levar a Mia Khalifa pra casa, né, chefe? Não sou bobo. Porra, a outra mina já tá toda enfurnada lá. Pai fudido. Marguerite. O Lucas lá, aquele furingo do caralho, irmão dela. Se foda. Família é tua, tu se vira, cria. Vou levar a Mia Khalifa pra casa. Mia, tu se controla, hein, Mia. Tu tá de boa, né, Mia? Não tá possuída mais não, né? Ethan. Mia, eu sei que você já passou muito, mas a gente tem que falar. Você tinha algo a ver com a oficina, não é? Olha, eu só quero saber a verdade. Tem que comer essa Mia aí, de qualquer jeito. Dá um banho nela e empurra a giroba nela. Prova. Tá com frio, Mia? Relaxa, tomar um banho quente. Depois eu te empurro a... A caceta pra dentro, gostoso. Porra de navio é esse? Porra é essa? Que porra é essa? É um transatlântico no meio do mangue. Nada a ver, mané. Nada a ver.